A expressão 36y³ menos 100y pode ser fatorizada como 4y vezes tudo isto, my mais g vezes my menos g, onde m e g são números inteiros. A Sara escreveu que g poderia ser igual a 3. O João escreveu que g poderia ser igual a 10. Qual dos alunos está certo? Quando olhamos para isto, parece bastante assustador. Todos estes m's e g's, mas apenas temos de ter em conta que eles estão a decompor isto em fatores. Primeiro, puseram em evidência o 4y a partir do 36y³ menos 100y. E parece que o que sobrou é uma diferença de quadrados, que depois são fatorizados da forma usual. Então convido-vos a pararem o vídeo e a tentarem decompor o mais possível isto em fatores. Primeiro, ponham em evidência o 4y e depois podemos pensar sobre aquilo que o g vai representar. Vamos ver se a Sara ou o João estão certos. Então agora vamos trabalhar nisto juntos. Se olharmos para esta expressão, queremos pôr um 4y em evidência. Então, 36y³ menos 100y, isso é o mesmo que 36y³ é o mesmo que 4y vezes, vamos ver, 4y vezes 9y², certo? Porque 4 vezes 9 é 36 e y vezes y² é y³. Então, tudo o que fiz para obter 9y² foi dividir 36 por 4 para obter o 9. E dividir y³ por y para obter y². Então, se pusermos o 4y em evidência, ficamos com 9y² como primeiro termo. Depois, para o segundo termo, vamos ver. Vamos subtrair. Se pusermos novamente um 4y em evidência, se pusermos 4y em evidência, ficamos com o quê? 100 dividir por 4 é 25. 25, e depois y, e depois y a dividir por y é apenas 1. Então, aqui ficamos apenas com 25. Então, só para que fique claro, estes 36y³, apenas o reescrevi como 4y vezes 9y², uma forma de pensar nisso é que o escrevi com o 4y em evidência. E depois, este 100y aqui, escrevi-o com o 4y em evidência. Então, é 4y vezes 25. E agora, é muito claro que podemos pôr o 4y em evidência nisto tudo. Então, podemos pôr em evidência o 4y, que não é mais do que aplicar a propriedade distributiva. Isto será igual a... Isto será igual a 4y e ficamos com o quê? Bem, se colocarmos em evidência um 4y neste primeiro termo, vamos ficar com 9y². 9y². E depois, menos 25. E depois, vamos ficar com menos 25. E quando escrevemos desta forma, vemos o que temos entre parênteses. Isto é uma diferença de quadrados. Poderíamos saltar um passo, mas deixem-me reescrevê-lo. Então, poderíamos reescrevê-lo literalmente como uma diferença de quadrados. 9y². Isto é o mesmo que... Isto é o mesmo que 3y. Tudo elevado a 2. 3² é 9. 9y² é y². E depois temos... Depois temos menos 25, que podemos reescrever como 5². Então, podem ver, temos uma diferença de quadrados. E já vimos este padrão várias vezes. Se esta é a primeira vez que estão a ver isto, convido-vos a visualizar os vídeos da Khan Academy sobre a diferença de quadrados. Mas sabemos que qualquer coisa da forma... Qualquer coisa da forma a² menos b² menos b²... Deixem-me fazer isto naquela cor. Menos b² pode ser fatorizado como sendo igual a... Isto é igual a... Se o quisesse escrever como o produto de dois binómios, isto será igual a a mais b... a mais b vezes a menos b... vezes a menos b. E podem verificar que isso funciona se nunca ouviram antes. Ou podem ver os vídeos anteriores como revisão. Então, isto aqui pode ser reescrito como 4y, que pusemos em evidência no início, vezes o produto de dois binómios para esta parte aqui. E, então, neste caso, a é 3y. Então, vai ser 3y mais 5 vezes 3y menos 5. Deixem-me escrever isto. Então, 3y mais 5... mais 5 vezes 3y menos 5. 3y menos 5. 3y menos 5. Agora que decompusemos isto em fatores, vamos voltar ao que está dito no enunciado. Então, temos 4y. Então, este 4y corresponde àquele 4y ali. E depois temos my mais g... e depois temos my menos g. Então, poderiam ver o my. Este my, isto... isto é este 3y. Então, poderíamos dizer que m é igual a 3. m é igual a 3. E depois fazemos mais 5 e menos 5. mais g e menos g. O g, se fizermos a correspondência entre a fatorização do enunciado e a nossa, o g será igual a 5. Então, g será igual a 5. Portanto, o que é interessante neste problema é que nenhum dos alunos está certo. Por isso, poderia escrever nenhum está certo. Nenhum. g é igual a 5. Isto foi difícil. o que é difícil. Então, tchau. Obrigado.